Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Tio! Tio! É você? Eu sabia que o senhor ia vir me buscar sabe tio? Quando você acha que algo nunca vai partir E ele vai embora Sem sequer dizer adeus Por que você está quietinho aí? Você morreu também? Ainda bem que não Meu ouro, meu touro Meus caminhos na solidão E eu aqui como um homenzinho Esperando meus presentes Acalindo na escuridão Eu não tinha dúvida Mas sai daqui Quem estiver sozinho Pois esse Quando eu caí Não haverá Não Não me deixe sozinho Não haverá quem o levante Não me deixe sozinho aqui Me ajuda Eu sou o embaixador Também sou O segurança Desta embaixada Também sou Todos os cidadãos Que entram E que saem E acertam Porém Minha legião 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 Obrigado.